Atenção um curso completo de maquiagem mais certificado pelo um preço ótimo. Aprenda a maquiar como uma profissional de salão de luxo. Descubra os truques e segredos da maquiagem. Conteúdo do curso. 25 vídeo-aulas. Atualizações. Certificado incluso. Garantia de 7 dias. Grupo VIP para alunas. Suporte exclusivo. Avaliações das técnicas. Desafios semanais. Opções de legendas, português, inglês e espanhol. E muito mais. Valor único por 49,90. Curso maquiagem na web. 2.0 por Andrea Venturini. Só clica no link da descrição abaixo, você comprará melhor curso do mercado. Madrasta acusada de fornecer feijão venenoso para enteado no Rio de Janeiro. Menina morre. Suspeita de mulher com ciúmes do marido e dos filhos do ex-casamento, foi presa pela justiça. Mulher acusada de fornecer feijão venenoso para seus dois enteados no Rio de Janeiro foi presa. A madrasta prestou esclarecimentos na delegacia nesta sexta-feira, 20 de maio de 2005, e a prisão provisória foi decretada por um juiz. O rapaz de 16 anos foi hospitalizado com intoxicação. Sua irmã de 22 anos morreu em março depois de apresentar os mesmos sintomas.